Hoje eu vou ensinar como fazer uma dobradura 3D em formato de espiral, como vocês podem ver aqui, pode ver que é uma dobradura muito legal, não é difícil, mas é bem trabalhosa uma parte no final, e o efeito final fica muito, mas muito legal, como vocês podem ver aqui, tem essa pirâmide aqui em cima, e outra pirâmide aqui, então eu vou ensinar como fazer essa dobradura água-correr, bom, para você poder fazer a dobradura você vai precisar de 4 folhas quadradas, daí o tamanho que você quiser, então não importa o tamanho, aí eu vou usar 4D de diferentes cores, porque o efeito vai ficar bem legal, então eu vou pegar a verde aqui, que é mais fácil de enxergar que as outras, e vamos começar a dobradura, e esse aqui é o quadrado normal, e quem sabe não aproveita, vamos pegar essa ponta aqui, e unir com a outra, daí dá uma ajeitada aqui, desse jeito assim, vocês abrem aqui, e esse lado aqui vocês alinhem com o meio, esse canto, vai até o meio, desse jeito aqui, se você já assistiu o último vídeo de dobradura, que foi aquele vídeo da Shuriken, a dobradura é idêntica, só muda duas coisas no final, ou seja, se você já assistiu aquele vídeo, você vai reconhecer essa dobradura aqui, aí você vai ficar desse jeito aqui, podem ver, você vamos virar, e agora fazer a mesma coisa, bom, vai ficar esse formato aqui ó, um retângulo meio na diagonal, e aí vocês dobraram aqui, agora vou dobrar aqui, desse jeito assim, aí vai ficar aqui ó, e o outro lado dá para a mesma coisa, aí vai ficar esse negócio aqui, é uma espécie de lozano, e vocês dobraram ao meio, e aqui vocês podem firmar tudo, e agora vocês vão dobrar ao meio, vocês pegam essas pontas, e ali uma com a outra, bom, daí vai ficar esse triângulo aqui, e se você, como eu falei antes, se você viu o vídeo da Shuriken, você vai ver que essa é a última etapa, e você vai fazer outras pecinhas, vai encaixando e vai ir para uma Shuriken, termina aqui, como eu disse, era igual. Tá, agora eu vou tirando aqui, vocês vão abrir ela, a ponta aqui ó, você deixa apontando para a esquerda, e você vai pegar essa parte aqui, e dobrar até o centro, desse jeito aqui ó, e isso é bem importante, porque se for, por exemplo, desse jeito aqui, e virar para cá, vai dar errado, e aí faz aqui, e firma bem. E aí vocês vão virar a dobradura, pegar esse canto, e dobrar ao meio, do mesmo jeito, só que do outro lado, dessa forma assim, confirmado aqui, e essa é, essa é a peça final, agora falta você fazer com as outras 3. Bom, depois de você ter terminado de fazer as 4 peças, vai ficar isso aqui, desse jeito assim, e o que vocês vão fazer agora? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão unir, duas desse jeito assim, tem essa linha no meio, e tem esse canto ali, assim, então o que vocês vão fazer? Esse canto alinha com esse canto aqui ó, dessa forma aqui, e esse bico ele vai alinhar com essa reta aqui ó, desse jeito, e você bota em cima, assim, e vocês vão pegar qualquer outra cor, vou pegar laranja, pode ser, e a mesma coisa, alinha com o meio, ali ó, e a linha lateral, dessa forma, e agora o último, o amarelo, eu vou botar por baixo, do azul, e por cima, do laranja, fazendo a mesma coisa, ele passando no meio, desse jeito aqui, vai ficar essa estrela aqui, como vocês podem ver, eu vou apertar um pouquinho, aqui, vai ficar desse jeito aqui, e vocês vão pressionar o centro, para que nada saia do lugar, e vocês vão empurrar qualquer ponta, vou empurrar, digamos, o amarelo, que pode ser, porque ele já está alvorado com aquela dava que vocês fizeram antes, como você empurrou o amarelo, vai tudo no sentido horário, desse jeito assim, então você empurra o amarelo, agora o azul, o verde, e o último laranja, você vão levantar o amarelo, dobrar o laranja, e botar o amarelo de volta, vai ficar esse jeito aqui, e você faz agora a mesma coisa, agora não importa a ordem, vou pegar o azul, vou dobrar ele aqui, pegar essa ponta, vou dobrar até ele em cima, aí eu giro, dobro o verde em cima do azul, dobro o laranja em cima do verde, e dobro o amarelo, aí eu tenho que levantar o azul, e em cima do laranja, desse jeito aqui, e ele vai cada vez se fechando e reduzindo de tamanho, e vocês vão fazer isso até que não dê mais, não tem mais papel nas pontas, então eu vou começar agora do laranja, isso não importa a ordem, mas tem que seguir, e vou dobrar o laranja, aí o amarelo em cima do laranja, o azul em cima do amarelo, deixa eu ajeitar o amarelo que ficou feio, o azul em cima do amarelo, e por último o verde em cima do azul, desse jeito assim, e eu vou acelerar o vídeo até que eu termine toda essa espiral aqui. Bom, não tem mais como dobrar mais do que isso aqui, não levanta o papel ainda, porque senão vai dar merda, senão ele vai desgrudar, desconectar por baixo, então dê uma firmada aqui, desse jeito, a ponta vai ficar desse jeito aqui, como vocês podem ver, olha aqui, e agora o que vocês vão fazer, segura todas as pontas, aqui, e vira ele, agora fica bem mais fácil de fazer, vou tirar o zoom, e vê o que vocês vão fazer, assim, pega qualquer ponta, já tá dobrado mesmo, e empurra, aí depois o azul, depois o amarelo, e aí levanta o verde, bota o laranja por baixo, e fecha o verde de novo, e você vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que agora eu vou cortar o vídeo, não vou acelerar, então já volto. Bom, como não tem mais condição de dobrar isso aqui, o tamanho já é muito pequeno, então eu vou terminar por aqui, então você firma bem tudo aqui, vou tirar o zoom agora, e vai ficar esse, espécie de disco aqui, que ele já vai ganhar o seu, digamos, efeito final dele, então você firma tudo aqui, para nada escapar, e o que vocês vão fazer, tá vendo aqui, a dobra ela tá, a espiral, 3D tá fazendo isso aqui, né, do outro lado, tá fazendo isso aqui também, então o que vocês vão fazer, vocês vão pegar essas últimas pontas aqui, e girar elas ao favor da espiral, e fica girando assim, até firmar bem, assim, para que nunca, nunca, nunca escape essas pontinhas aqui, porque se as pontinhas escapa, toda a dobradura se desmonta aqui, do outro lado, a mesma coisa, tá, desse sentido aqui, então vocês pegam as pontas, e gire elas nesse sentido, agora você pegar elas, apertar e ficar girando assim, ó, que aí eu tenho certeza de que elas estão se juntando, e vai ficar esse biquinho aqui, enquanto você for ajeitando, ele vai ganhar um formato melhor do que esse aqui, bom, ele já, por si próprio, já tá bem legal, né, Max, o efeito final mesmo é você puxar essas pontas aqui, para cima, e, digamos, engordando ele, e aí, ele ganha esse formato em 3D aqui, ó, pode ver que fica, mas muito legal mesmo, desenho, desenho dele muito legal, e não é uma dobradura muito difícil, pelo que aparenta ser, e fica desse jeito aqui, eu tenho aqui do meu lado, uma versão de papel branco, caso você queira fazer, pode ver que não é tão legal quanto o colorido, né, porque tem todas as cores diferentes, mas se você quiser tentar fazer, vai ficar desse jeito aqui, ó, Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clique em gostei, e se gostou ainda mais, compartilhe nas suas redes sociais. Então é isso, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí